Música Eu sou o Mike Fabiani e você está assistindo House of Bootleg Salve a galera da House of Bootleg, estamos aqui no Aurora Club Daqui a pouco vai rolar o workshop do Luiz Mariucci, Ricardo Confessori, estou aqui ao lado do Mike Tudo bem Mike? E aí, tudo bom? Meu, conta pra gente como é que está sendo isso daí Viu o ensaio lá, rolou bem legal, está no canal do Luiz inclusive, corre lá pra ver o ensaio Como é que foi isso daí, cara? Fala pra gente um pouquinho Pois é, fui convidado pra fazer essa participação e pra mim é um sonho realizado Uma vez que eu comecei a tocar guitarra com a influência do Angra Então pra mim agora, nesse momento da minha vida, que sou professor de música E também sou guitarrista, sou músico profissional Pra mim é um sonho realizado estar dividindo o palco com os meus ídolos Ricardo Confessori, Luiz Mariucci, Rafael Bittencourt Cara, vai estar aqui daqui a pouquinho no palco E assim, a gente vai estar cobrindo tudo e vendo você de perto Uma boa sorte pra você e um puta show aí pra vocês Muito obrigado aí Obrigadão, viu? Espero que você curta Vamos lá Valeu galera da House Obrigado 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 Obrigado